O que é o Tela 1? O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda para Pessoa Física deste ano vai estar disponível nos bancos no dia 17 de junho. A data para consulta deste primeiro lote ainda não foi definida, mas deve acontecer já nos próximos dias. Ao todo vão ser sete lotes, sendo que o último está previsto para dezembro. Quem não receber a restituição até lá deve procurar a Receita Federal para saber os motivos de ter caído na malha fina. E hoje é dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Neste feriado, Curitiba recebeu o 15º Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica. Palestrantes nacionais e internacionais discutiram diversos temas, entre eles medidas para evitar obesidade. O congresso que foi realizado entre os dias 30 de maio e 1º de junho na Expo Unimed é o maior evento sobre obesidade e síndrome metabólica no Brasil. A variedade de temas discutidos pelos profissionais convidados atraiu um grande público para o evento. O 15º Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir temas com uma abordagem multiprofissional. Alguns destaques desta edição são as mudanças nas regras de cirurgia bariátrica e as novas classes de medicamentos que estão sendo estudadas. Arthur Kaffman é professor da USP e foi um dos palestrantes do Congresso. Ele falou sobre as causas e consequências da obesidade e apresentou uma análise psicológica do assunto. As pessoas obesas frequentemente têm muita dificuldade em dar nome aos sentimentos. Muitas delas, quando eram pequenas, qualquer chorinho, a mãe ficava atrapalhada, não sabia se era sono, se era fome, se era fralda molhada, o que era. Então, o que a mãe fazia? Dava mamadeira ou dava alguma comidinha. Então, são pessoas que aprenderam que qualquer desconforto que você tem na vida, você cura comendo. Então, elas cresceram com esse hábito. E neste domingo, o Brasil empatou com a Inglaterra. A partida terminou em 2x2. Este amistoso marcou a reinauguração oficial do Maracanã, que foi completamente remodelado internamente. O Brasil abriu o placar com o Fred. Os ingleses viraram a partida com gols de Chamberlain e Wayne Rooney. Quem evitou a derrota brasileira foi o volante Paulinho. A grande estrela da seleção, o atacante Neymar, fez uma boa partida, mas não balançou as redes. E por falar em Neymar, após a partida, ele pegou um avião fretado rumo à Barcelona, onde foi apresentado nesta tarde pelo Clube Catalão. Quem tem mais informações é a repórter Daiane Nogosek. A apresentação de Neymar reuniu uma multidão de torcedores no estádio do Barcelona, o Camp Nou. Mais de 56 mil pessoas foram ver o craque vestir pela primeira vez a camisa azul graná. Embora esse número de público seja grande, o jogador sueco Ibramovic reuniu mais pessoas do que o ex-jogador do Santos. Neymar, que a grande contratação do Barcelona para esta temporada, foi a transação mais cara da história do futebol brasileiro, custando 57 milhões de euros ao Clube Catalão. Repórter Daiane Nogosek. E ainda sobre o futebol, vamos agora falar da rodada deste final de semana no Campeonato Brasileiro, no quadro Telesporte. E neste final de semana aconteceu a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Três times paranaenses em campo e nenhuma vitória, né? Como é que foi, Lucas? Exatamente. O Atlético Paranaense até começou ganhando do rubro negro carioca o Flamengo por 2x0, mas deixou empatar novamente em 2x2. Isso já tinha acontecido antes contra o Cruzeiro. O Atlético também saiu ganhando por 2x0 do Cruzeiro e deixou empatar. O Atlético, então, perde pontos importantíssimos, já que sai, abre uma vantagem razoavelmente boa e sai empatando o jogo. E o Coritiba empatou pela segunda vez fora de casa, né? Também. O Coritiba até saiu ganhando do Goiás, mas deixou os pontos lá em Goiânia. O Coritiba abriu 1x0 com o David e o Goiás chegou a empatar. O Coritiba novamente desperdiça a chance de consumar pontos fora de casa. Enfrentou o Bahia e o Goiás, que são alguns dos principais times candidatos ao rebaixamento, deixou de pontuar e agora sofre as consequências aí no começo do Brasileirão. E para fechar o Tricolor? O Paraná jogou pela Série B e acabou perdendo pela primeira vez no campeonato. Tomou o primeiro gol e o jogo foi 1x0 para o Oeste só. O Paraná que joga amanhã contra o Paissandu, fora de casa. Tomara que o Tricolor paranaense consiga uma vitória fora de casa contra o Paissandu, que tem uma torcida muito grande lá no Paraná. Então, beleza. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Ângelo. E como será que fica o tempo nesta terça-feira? Uma massa de ar frio se desloca para o sul do Brasil nesta semana. Em Curitiba, a mínima será de 9 e a máxima de 19 graus. Já o litoral paranaense apresenta a mínima de 13 e máxima de 22 graus. A sede estadual do PT aqui em Curitiba amanheceu ocupada por índios. Cerca de 30 representantes da população indígena protestaram no escritório do partido, que fica no bairro São Francisco. O objetivo era suspender o trabalho no local por um dia. Os indígenas reclamam da postura da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, sobre a titulação de terras indígenas no Paraná. O líder do movimento, Cretan Caingang, disse que a ministra suspendeu os 11 processos que determinam áreas de reserva indígena. Então, índios protestam e exigem que Gleisi Hoffman volte atrás na sua decisão. Quinta-feira foi celebrado o feriado de Corpus Christi. Muitos aproveitaram o recesso para descansar, mas também tiveram aqueles que madrugaram para enfeitar as ruas de Curitiba com os famosos tapetes desta importante data para os cristãos. O feriado de Corpus Christi começou para muitos logo cedo, com a confecção dos tapetes. Para as irmãs da Rede de Colégio Sagrado, esse trabalho já começou há mais tempo. Então, nós fizemos a elaboração da ideia do tapete já faz uns dois meses. E, a partir disso, começamos a recolher os materiais. Mas, para confeccionar o tapete, nós fizemos nesse último mês, porque nós fizemos nas próprias unidades educacionais. Assim, todas as crianças, desde os pequenininhos até os maiores, poderiam colaborar. E alguns pais também vinham até a escola para dar ajuda, para partilhar do nosso trabalho. O tema da festa de Corpus Christi deste ano foi os jovens, em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Rio de Janeiro, em julho. Tiago Geller é membro do Grupo de Jovens da Paróquia Santa Rita. O grupo trabalhou animado na construção do tapete. Eu fico feliz por isso, por saber que a gente está tendo uma abertura maior na comunidade, em toda a igreja, durante esse ano todo. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com esperança e confiante de que isso não acabe agora, depois da jornada. Que a gente continue tendo essa abertura na igreja, e que o jovem possa mostrar a sua cara e possa mostrar que ele faz a diferença sim. Hoje, o jovem não é o futuro da igreja, o jovem é o presente. À tarde, ocorreu a tradicional missa que reuniu vários padres da capital paranaense. A missa de Corpus Christi foi celebrada pelo arcebispo de Curitiba, Dom Moacirvich, em frente à Catedral, na Praça Tiradentes. A celebração contou com cerca de 5 mil pessoas. Após a missa, os fiéis seguiram o bispo em procissão até o Palácio Iguaçu, passando pelos tapetes confeccionados pela manhã. E por falar em feriado, aconteceu durante os dias 30 de maio e 1º de junho, o Congresso Regional das Ciências da Comunicação, o Intercom. Estamos aqui no estúdio com Luzimari Cavalheiro, ela que era uma das participantes do trabalho que ganhou o prêmio de melhor produção multimídia da região sul. Boa tarde, Luzimari. Muito obrigado por vir aqui até os estúdios. Boa tarde, Angela. E para começar, fala um pouco do seu trabalho, vocês fizeram um web documentário chamado Caminhoneiras, né? Isso, nós fizemos esse trabalho, eu e a Ailime Camaya, nós realizamos esse trabalho pensando em fazer algo diferente mesmo, a gente queria trabalhar com uma mídia diferente e com um tema também que pudesse chamar um pouco mais de atenção. E esse projeto, ele foi realizado com muito esforço, nós tivemos muitas dificuldades no meio do caminho até encontrar como fazer, por exemplo, elaborar um site, como que a gente ia colocar ele, as ideias a gente tinha na nossa mente, mas a gente não conseguia colocar em prática por causa de alguma dificuldade de conseguir viabilizar, de repente, um site, né? Mas nós conseguimos, descobrimos um meio de trabalhar e sem precisar ter custos maiores com design, a gente conseguiu elaborar um site, nós mesmos elaboramos esse website e a gente conseguiu introduzir todo o conteúdo que a gente fez o web documentário. O web documentário, ele foi realizado, a gente fez viagens com caminhoneiras, né? Fomos, passamos noite com caminhoneira, estivemos bem presentes com o cotidiano delas mesmo, para poder entender bem o que era esse universo da caminhoneira. E nós, então, fizemos várias, dividimos em várias etapas esse processo, fizemos um processo de pesquisa, primeiro, para descobrir onde que estavam essas caminhoneiras, que foi difícil encontrar no início, imposto de combustível, né? A gente teve que pesquisar muito para ver onde encontrar uma caminhoneira. E no começo a gente achava que a técnica não existia, porque realmente era difícil de encontrar. Mas assim que a gente descobriu que elas existem, elas foram aparecendo e a gente conseguiu selecionar várias personagens. Então, esse web documentário trabalha só com caminhoneiras mulheres? Só mulheres, exatamente. E quanto tempo demorou para, desde o processo de pesquisa, até pegar a estrada que vocês falaram? Então, a gente ficou meio ano trabalhando nesse projeto, né? Desde o momento que a gente começou a ter ideia e pesquisar mesmo a respeito do assunto, fazer a parte teórica e depois fazer as gravações, né? A gente teve, a gente tem no total ali de vídeos dentro do web documentário, no site caminhoneiras.com, 29 vídeos. Esses vídeos, eles estão, como é o web documentário, a pessoa pode assistir pelo tema que ela quiser assistir, ela inicia ali o trajeto dela no site, e ela pode começar hoje, terminar amanhã, porque é um projeto não linear. A pessoa consegue ver vários assuntos ali, sem precisar acompanhar um de cada, né? De uma forma linear ali o projeto. Então, assim, imagina, para a gente compor 29 vídeos, né? Quanto que material foi preciso para a gente gravar? E o processo de edição foi muito demorado. A gente ficava aqui, aqui mesmo, nesse estúdio, aqui na parte de edição, aí até 10 horas da noite fazendo edição. E também a gente não é só vídeos, né? A gente no web documentário também tem a parte de fotografia, né? Foram quase 2 mil fotos que a gente tirou durante o trabalho. A parte de texto, né? A análise de compor o texto também, nós temos ali dentro do web documentário também o texto falando da viagem, por exemplo, né? Então, assim, inclusive até o making-off da produção a gente colocou dentro do trabalho. É um trabalho que demorou bastante tempo para ser elaborado, mas que no final a gente teve um reconhecimento muito grande, né? Tanto na banca avaliadora, agora com o prêmio no Spocom, um reconhecimento... a gente se sente muito feliz, né? De ver esse trabalho reconhecido. E o nosso objetivo também, né? De colocar o nome caminhoneiras também aí sendo conhecido, né? O termo caminhoneiras, para você ter uma ideia, na internet, a gente digitava caminhoneiras no Google e aparecia um termo pejorativo à homossexualidade. Que caminhoneiras, sapatão, essas coisas assim. E agora, se você digitar caminhoneiras, você não vê mais isso, né? Você vê já o nosso produto lá no início desse, né? Quando coloca caminhoneiras, não tem mais esse... A gente conseguiu tirar esse termo, né? Que estava sendo mal usado, né? E além desse prêmio de vocês, de você e da Ailime Camaya, a Universidade Positivo, no jornalismo, ganhou mais dois prêmios, né? A reportagem Fim do Mundo, do Juliano Gondim e da Mônica Morim, e também o livro Reportagem da Suelen Loriani e também da Laura Belbordin, né? Para a instituição, qual que é a importância desses prêmios? Eu acredito que aqui na Universidade Positivo, nós tínhamos bons trabalhos, nós estávamos competindo com bons trabalhos dentro da universidade. E com certeza o livro da Laura, o livro Reportagem, que fala de nove mulheres que passaram pela ditadura, né? É um trabalho realmente que foi muito bem reconhecido no Espocom. E também esse trabalho do Juliano e da Mônica, né? Que fala sobre o fim do mundo, uma reportagem especial que foi muito bem elaborada. E acho que é merecedor porque a Universidade Positivo tem investido, né? Dentro do... com a gente aí, com os estudantes recém-formados e com todo o trabalho desenvolvido com os professores. Então tá, agora rapidinho. O Intercom Sul é uma das edições regionais do Intercom. Ele aconteceu simultaneamente nas cinco regiões do país. E agora os vencedores vão para a edição nacional defender esses trabalhos em Manaus, né? Como é que é esse processo agora? Exatamente. A Elime, que foi nos representar nessa edição no Sul, né? Ela que esteve lá e recebeu o prêmio por nós. A gente agora vai para essa etapa, então, em Manaus. São cinco, né? Então, cinco regiões. Cinco trabalhos de cada categoria. São 65 categorias no Espocom. A nossa categoria que nós ganhamos é a produção multimídia. Então, a gente vai concorrer provavelmente com mais cinco trabalhos que foram premiados aí no Brasil inteiro, né? Então tá, Luz Mari, muito obrigado e muito boa sorte também lá em Manaus. Obrigada. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie um e-mail para tela1.p.com.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto